No momento o Antônio Monteiro está deixando a central de flagrante. O que foi que aconteceu, Antônio? Foi liberado. Oi? Como que foi conduzido? Você está sendo liberado. Foi conduzido por quê? Um assalto, né? Quando foi esse assalto? Bora, gente. Você está sendo acusado, não é verdade? Não tem nada a dizer, não? Eu acho que não devia ser liberado, não, senhor. Eu acho que não devia ser liberado, não, né? Porque você praticou, realmente. Exato. Foi quando que você praticou? Foi ontem. Ontem que horas? Era de noite, não era de noite. E você e quem mais? Foi outro rapaz. É... Que arma vocês usaram? Faco, revólver. Bom, fiz o assalto e agora está sendo liberado, né? Você acha isso certo? Não, senhor. É, né? Hoje, você vai fazer o quê? Pretende fazer outro assalto ou vai refletir? Hum? Você não acha certa essa sua liberação, sabendo do que você fez ontem, né, meu amor? Não, senhor. Não, senhor. Você pretende mudar de jeito, já que acha que não está correto? Ou pretende fazer outro assalto hoje, sabendo que amanhã vai estar solto novamente? Hum? Não, senhor. Não é justo, não. Não é roubar, não. Ou seja, não é justo roubar, ser conduzido para a delegacia e por causa da lei ser liberado. Você acha certo, certo, não, né? Está bom, então. Mais alguma coisa a dizer você tem, não? Não, senhor. Obrigado. Obrigado.